Oração para Iemanjá Sete Ondas Doce, Megia querida mãe Iemanjá. Vós permitiste que nos reis de vossa amorada se formassem as primitivas formas de vida, que foram o berço de toda a criação, de toda a natureza e de toda a humanidade. Aceitai nossas preces de reconhecimento e amor. Que os lampejos que emanam de vosso diafã no manto de estrelas venham, como benéficas vibrações espirituais, aliviar os males, curar os doentes, apaziguar os nossos irmãos revoltados, consolar os corações aflitos. Que as flores e oferendas que depositamos em vosso tapete sagrado, sejam por vós aceitas e quando entrarmos nas águas para vos ofertá-las sejam as ondas do mar portadoras de vossos fluidos divinos. Fazei, Senhora Rainha das Águas, com que a espuma das ondas em sua alvura imaculada traga-nos a presença de Oxalá, e limpe os nossos corações de todas as maldades e malquerenças. Que os nossos corpos, tocados por essas águas sagradas, libertem-se em cada onda que passa, de todos os males materiais e espirituais. Que a primeira onda nos tocar afaste de nossas mentes todos os eventuais desejos de vingança. Que a segunda lave nossos corações e nosso espírito, para que não nos atinjam as infamias e malquerença de nossos desafios. Que a terceira onda afaste a vaidade de nossos corações. Que a quarta lave nosso corpo de todos os males e doenças físicas, para que, sádios, possamos prosseguir. Que a quinta onda afaste de nossa mente a ganância e a cobiça. Que a sexta onda venha carregada de flores, e que nosso maior desejo seja o de cultivar o amor fraternal, que deve existir entre todos os homens. E que ao passar a sétima onda, nós, puros elementos de mente, corpo e alma, possamos ver, ainda que apenas por alguns segundos, o esplendor de vossa radiosa imagem. É o que humildemente vos suplicam seus filhos. O doia e manja.